Oi, primeiro ano, tudo bem, meus amores? A Tia Lizane quer falar para vocês que eu estou com saudade, entendeu? Desejar um ótimo dia e uma ótima aula. Nossa aula de robótica de hoje, vamos, vocês sabem, já conhecem quem é o estímulo, é? Então, ele é o quê? Um menino? Um menino aventureiro, isso, ele gosta muito de aventuras. E como ele está viajando, conhecendo várias cidades, vários países, pois é, sabe onde é que ele vai estar hoje? Adivinha? Num zoológico. E lá nesse zoológico tem muitos animais legais. Vamos conhecer? Vamos lá. Então, animais do zoológico. Em Toronto, no Canadá, tem um zoológico com aproximadamente 5 mil animais e mais de 500 espécies diferentes, dividida em 7 áreas. Cada uma das áreas, cada uma das áreas, reproduz os habitats, os habitats naturais dos animais. Os elefantes, por exemplo, estão em uma savana aberta, enquanto que os gorilas ficam em um pavilhão de floresta tropical. O zoo, o zoo, cuida muito dos seus bichos, respeitando suas necessidades. Nele, você pode conhecer dois ursos, pandas gigantes, muito fofas. O chum e a mao. Tem também ursos polares. Lobos, raposas, girafas, leões e muitos outros animais. Muito bem. Vamos lá? Agora, nós vamos conhecer um pouco sobre o nosso jogo de hoje. Ligue pontos. Ligue os pontos é uma forma de quebra-cabeça. Que contém uma sequência de pontos numerados. Quando uma linha é desenhada conectando os pontos, o contorno de uma imagem é revelada. Que tal formar uma imagem que representa o chum e a mao? Para saber como essa atividade funciona, clique no link abaixo. Para não jogar agora. Então, você vai clicar aqui. A gente vai mandar o link na jambedu. Tá bom? Vai ficar bem melhor para você. Agora, vamos lá. Então, para iniciar o jogo, nós vamos clicar aqui na bandeirinha verde. Tá? Vamos lá no lápis. Vamos arrastar o lápis, o número 1 aqui para a bolinha. O lápis tem ponta? Não. Você vai clicar na pontinha dele. Isso. Pode trazer para cá primeiro. Aí a gente clica na pontinha. Isso. Aí pode clicar. Olha só. Vai já aparecer a ponta dele. Apareceu. Vamos lá. Então, iniciando o joguinho número 1. Aí você vai, ó. Ligar para o número 2. Isso. 3. Vai. Muito bem. 4. Deixa eu colocar aqui a pontinha também. 5. Eu achei legal. 6. 7. Vai ficando mais difícil. 7. Isso. 8. Ótimo. 9. 9. Depois do 9. 10. 11. Bem-vindo. 12. 13. Ó. 14. Cadê o 14? Muito bem. 15. 16. Aí. 17. Outra patinha. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Cadê o 23? Isso. Agora. 24. 25. 26. 27. 28. Isso. Ótimo. 30. 31. Agora ficou fácil. 32. 33. 34. 35. 36. E agora. Ótimo. Ótimo. Você pode fazer um contorninho aqui. Vamos. Isso. Bora. Isso. Vamos lá. O 37. 37. 38. Agora. 39. O que que vai formar? 40. 41. 41. Olha só. O chum. Não é? O morro. O urso. Então. Esse é o seu joguinho. Legal, né? A tia Luzani gosta muito. Eu jogo bastante. Tanto robótica como matica. Também é muito legal. Olha só. Agora nós vamos saber para que fazer a nossa dobradura. O nosso origami. Vamos lá? Então. Origami. Origami é a arte da dobradura de papel. A palavra é oriunda do japonês. Ori. Que significa dobrar. E kami. Que significa papel. A arte milenar consiste na criação de objetos e formas a partir de um pedaço de papel. Sem cortado. Onde as faces podem ser de cores diferentes. Que tal utilizar essa técnica para construir outros animais? Pegue um pedaço retangular de papel. De papel colorido. Concentre-se e aprenda como fazer um origami de leão e girafa. Sem usar tesoura nem cola. Apenas com dobraduras. Siga as instruções dos diagramas. Dos diagramas e mãos à obra. Então, meus amores, aqui, passo a passo. Esse aqui é do leão. E aqui é da girafa. Nós vamos fazer o da girafa. Mas aí, na sua casa, se você quiser também tentar fazer o do leão, fica à vontade. Tá bom? Vamos lá? Então, para fazer o nosso origami, vamos fazer a girafa. Tá bom? A nossa dobradura. Olha só. Você vai precisar de uma folha A4. Tá bom? Se também for colorida, não tem problema. Ela fica mais bonita. Certo? Ó. Então, você vai dobrá-la, né? Isso. Ah, Tia Lisane, mas o origami a gente não usa. Na dobradura também eu não uso tesoura. Isso. Mas nós vamos iniciar ainda. Vamos só cortar aqui para ficar o retângulo, o triângulo. Porque o retângulo é aqui, ó. O quadrado, porque lá fala retângulo, mas também não tem problema não. Lá no vídeo, lembra? Então, olha só. O formou um triângulo. Você vai... Aí você vai o quê? Fazer isto aqui. Dobrou. Ó. Muito bem. Vamos para o dois. Depois que você dobrar, você vai abrir. Olha só. Dobra aqui. E aqui também. Ó. Muito bem. Dois lados. Para formar duas pontinhas. Aí formou o quê? Outro triângulo aqui, ó. Parece aquele chapéu do Saci, lembra? Que a Tia Marinala fez. Que vocês fizeram também. Ó. Então, formei esse. Ótimo. Agora, nós vamos fazer o quê? O outro passo. Ó. Está aqui. Você vai só dobrar ao meio. Ó. Passa o dedinho aqui, ó. Muito bem. Aí, ó. Formou. Essa parte aqui Então Depois que você formou isso aqui Agora nós vamos Vamos transformar Na girafinha Como assim, Tia Elisane? Como assim? Essa parte aqui Fica para cima Você vai fazer o que? Uma dobra Vamos lá Dobrou, passa o dedinho Isso Essa aqui é a primeira O outro passo Vamos lá Olha só, você fez a dobra Você dobrou para cá E agora você vai dobrar Para cima Para baixo E vai subir a pontinha Que vai ser o que? O pescoço da girafa E aqui a cabeça da girafa A Tia Elisane Fez Agora para parecer melhor Essa girafa O que nós vamos fazer? Vamos desenhar O olho Não é? Você pode fazer do jeito Que você souber Não tem problema Vai ficar Eu tenho certeza Que vai ficar mais bonito Do que a minha Agora Você vai fazer o que? Se o seu papel For branquinho Igual o da Tia Elisane Você pode pintá-lo Antes de iniciar a girafa A Tia Elisane não pintou Mas como você tem mais tempo Aí na sua casa Não é Tio Bruno? Dá para você pintar A girafa O papel para formar A cor da girafa Então Você vai encher De pintinhas Laranja Olha só Tá Você fez? O pescoço dela Também tem Eu quero ver Viu? A foto Dessa Se o seu trabalho Aqui Ah Porque eu vou achar É lindo Porque com certeza Vai ficar bem lindo Mesmo Então Ah Tia Elisane Vamos fazer aqui Ó Você vai Fazer isso aqui Para Para ter de conta Que é o que? As pernas Da girafa Da girafa Né? Então Meus amores Essa aqui É a nossa Girafinha De hoje Lá também Tem um leão Você pode fazer Tá? Mas se fizer Só a girafa Não tem problema Nenhum Envie a foto Da girafa Então Meus amores E aí Legal né? Fazer a girafa Você Então O que a gente Não usa Na dobradura Tesoura E cola Isso mesmo Então A Tia Elisane Quer o que? Deixar um beijo Um abraço E dizer Que eu estou com saudade Cheiro Até a próxima aula Tchau 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 Tchau